Olá pessoal do nosso mini curso gratuito, passo a passo no marketing digital, construindo a base, realmente a base sólida de tudo aquilo que funciona. O vídeo de hoje eu vou ensinar para você algumas funcionalidades do Instagram, correção, edição de senha, vou te ensinar algumas funcionalidades, espero que você aproveite dessa aula. Então vamos lá, estou aqui na tela inicial do nosso Instagram. Agora eu queria mostrar para você como é que altera a senha. A edição de senha ela é muito simples, você vai vir aqui nessa engrenagem, você vai procurar aqui configurações, deixa eu ver aqui, tags, aplicativo, notificações, privacidade, login, e-mail do Instagram, relatório de problema, sair, alterar a senha, está aqui na primeira. Então aqui é muito simples, você vai vir aqui, vai colocar a senha antiga, você vai colocar a senha nova aqui embaixo, confirma a senha nova e clica aqui em alterar. Eu não vou fazer isso porque eu já fiz, está lá naquela senha que eu tinha criado, o teste 123 arroba, eu já mudei. Se você tentar entrar aí, você vai ver que você não vai conseguir, porque a senha já foi mudada. Então, basicamente alterar a senha é aqui. Tá, vamos ver mais outra coisa aqui no Instagram. Voltando aqui, estamos no perfil, beleza. Você já entendeu aqui como é que faz, né? Essa mudança aqui no perfil, alterar nome, coisa e tal. Vou fazer isso aqui, vou botar um ponto aqui para dar uma diferenciada. Não, calma aí, aqui. Vou colocar um ponto. MKT Personality, tá? Vou deixar aqui. Vou aqui salvar de novo. Enviar. Tá salvo. Vamos ver outra coisa aqui. Essas aqui são algumas funcionalidades. Se você quiser pesquisar, por exemplo, o nome de alguém dentro do segmento do marketing digital, você pode vir aqui em pesquisa. Pode botar aqui, por exemplo, Alex Vargas. Alex Vargas, tá ali. Aparece ali o perfil da pessoa que você quer, se você quiser pesquisar. Tem uma outra coisa aqui que não tem no nosso Instagram, que eu vou mostrar para você agora, que é o IG. É onde as pessoas podem postar vídeos relacionados ao seu tema. Por exemplo, se eu quiser fazer um vídeo curto aqui, falando de marketing digital de um minuto, eu posso vir aqui no IG, tá? O IG, você pode carregar um vídeo. Aí você vai clicar aqui, arrastar. Arraste e solte um arquivo de vídeo, tá? Vamos colocar aqui. Você pode colocar aqui um título. Vamos clicar aqui em mais para escolher um vídeo. Vou colocar o vídeo aqui de boas-vindas. Tá? Ele tá ali, tá postando. Tá? O vídeo, para ficar aqui no IG, no IG, ele tem que ter mais de um minuto. Tá? Esse vídeo tem que ter mais de um minuto. Se ele tiver menos de um minuto, ele vai ficar somente lá na... Na tela principal lá do Instagram, que é o... Que é o feed, tá? Ele vai ficar lá no feed. Sempre quando você for postar vídeos no IG, tá vendo? Que a cara fica estranha. Você pode também criar uma capa, tá? Para colocar aqui. A gente poderia usar o Canva, que eu já ensinei na outra aula como é que eu uso o Canva. Tá? Você pode vir aqui no Canva e criar uma capa. Aí o seu vídeo, ele fica com uma capa bonitinha. Vou botar aqui, ó. Capa. Não, vou botar Stories, tá? É... Stories. Aqui, ó. Stories do Instagram. Aí eu venho aqui e crio uma capa qualquer. Vamos ver se essa daqui é grátis. Então, esse aplicativo é sensacional, cara. Se você não usa... Comece a usar mesmo, porque vale a pena. Vamos fazer o seguinte. Vamos arrastar assim. Hoje é domingo, né, pessoal? Então, o pessoal aqui tá com tudo aí. Muita música. Muito show. Todo mundo curtindo a vida adoidado. Vou botar aqui. MKT. Personality. Beleza? Vou abaixar um pouco aqui o tamanho. Pra ficar bonitinho. Vamos lá. MKT Personális. Deixa eu botar aqui o meu nome aqui. Arroba.juemi. Ponto Silva. Underline. Oficial. Beleza. Acho que como a gente tá falando de marketing digital, ó. Vou mudar a cor aqui. Vou botar preto. Essas letras aqui eu vou colocar em azul. Meu nome aqui embaixo eu vou colocar em branco. Show. Show de bola. Show de bola. Tá, então eu vou deixar assim. Beleza? Vou baixar. Baixando. Agora o que eu vou fazer? Já tem uma capa pra botar no Stories. Eu vou lá voltar no Instagram. Vou aqui. Vou clicar em editar. E aí ele vai me dar a possibilidade de colocar aquela capa que eu acabei de criar. Beleza? Então, já achei aqui a capa, ó. Vou colocar essa capa. Show. Aí vai ficar daquele jeito. Aí você tem que escrever um título, tá? Boas-vindas. 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 E aí aqui você coloca uma descrição. Tá? Uma técnica legal que você pode usar aqui é direcionar pessoas para um link do seu WhatsApp. Depois eu vou te ensinar que ele arrasta pra cima. Tá? Que aí você pode mesclar o Stories com arrasta pra cima e trazer pessoas para o seu grupo, caso você queira ensinar alguma coisa. Tá? Mas aqui eu vou botar só que é o vídeo de boas-vindas. Boas-vindas. Do nosso mini curso. Mini curso. Beleza? Vou colocar aqui que é público. Ele pergunta se eu quero uma prévia, tá? Publicar uma prévia, sim. No IGTV. Facebook eu não tenho vinculado ainda, então eu vou colocar aqui em publicar. Ele vai carregar o vídeo. Show. Tá aqui, ó. Tem a nossa primeira publicação dentro do IGTV. Tá vendo? Então, beleza, tá? É... Vamos procurar mais alguma coisa aqui que a gente possa mexer. Salvos. Configurações. Beleza. Aplicativos e site. Alternar a senha. Notificação de plugin. Gerenciar contatos. Privacidade. Atividade de plugin. Plugin. Eu acho que é só isso por enquanto, tá? Então, então... Mexa bastante no Instagram. Tá? Tem muita coisa legal pra você aprender. Instagram agora tá com a funcionalidade de você gravar vídeo desanimado, tipo o Tik Tok. Você pode gravar também aqui dentro. Tá? Então é isso, tá? Espero aí que você tenha curtido essa aula. Tá? Aquele arquivo que eu falei pra você que fica salvo quando você clica lá naquele botãozinho de salvar. Esse botão aqui. Deixa eu te mostrar, ó. Quando você salva aqui, ó. Tá vendo? Esse botão aqui de salvar. Aqui vem curtir, comentários e compartilhamentos. Aqui tem salvar. Tá? Vou te ensinar outra coisa aqui que apareceu aqui pra mim que é bem legal. Por exemplo, você escreveu alguma coisa errado aqui. Como é que você faz pra editar essas informações? Você vem aqui, ó. Três pontinhos. E aí você procura aqui ir para a publicação. Compartilhar, link, sei o que. Quero ir pra publicação. Aí você vai clicar em editar. Bom, então é isso. Tá? Tudo que você salvar vai ficar aqui salvo. As publicações. Isso aqui só aparece pra você. Então você pode entrar aqui a hora que você quiser e ver as coisas que você salvou, que você achou importante você aprender. Beleza? Marcadores, tá? Se alguém te marcar, vai ficar aqui com marcações, tá? Pessoas que te marcaram em uma publicação, você pode ver aqui. Perfeito? Seu perfil aqui. Seu nome. Suas publicações. Número de seguidores. E o número de pessoas que você tá seguindo tá aqui. Beleza? Acho que é isso por enquanto. Tá? Então a gente se vê aí numa próxima aula. Forte abraço.